Vamos com a paz do Senhor, amém? Deus, estou tão vazio Nada há em mim Que te possas entregar Nada há em mim Mas como oferecer sem ter pra dar Apenas alguns cabos pelo chão Deus, estou tão vazio Nada há em mim Com o que restou É que outra vez Pode se construir Com o que sobrou de mim O fundamento Não se abalou Ele ficou de pé Está tristeza É minha fé Deus, estou tão vazio Nada há em mim Nada há em mim Que te possas entregar Nada há em mim Mas como oferecer sem ter pra dar Apenas alguns cabos pelo chão Apenas alguns cabos pelo chão Deus, estou tão vazio Nada há em mim Nada há em mim E se abalou Eu se abalou E se abalou Eu se abalou Eu estou tão vazio E se abalou Eu estou tão vazio O fundamento não se amalou Ele ficou de pé E se a missa é a minha fé Conquistou É que outra vez Podes reconstruir O que sobrou de mim O fundamento não se amalou Ele ficou de pé E se a missa é a minha fé Eu agradeço muito das notícias